Sou o deputado Neudi Sareta, esse é o meu gabinete, 33, aqui na Assembleia Legislativa. Eu vou mostrar para vocês. Podem entrar aqui. A recepção com a Adila, aqui onde a gente recebe as pessoas para conversar, para o atendimento. E na parte mais de serviços administrativos, também temos aqui o pessoal da equipe que faz a parte administrativa, a comunicação, nosso chefe de gabinete também. E mais aqui dentro nós localizamos onde fica especificamente o meu gabinete, onde eu atendo as pessoas, recebo aqui para a gente poder conversar um pouco de forma mais tranquila. E temos também um espaço onde fizemos as nossas reuniões, recebemos as delegações que vêm para a Assembleia, às vezes vêm estudantes. Eu vou mostrar aqui também para vocês, além do local da reunião, a gente também tem algumas placas, algumas referências que o pessoal gentilmente às vezes acaba nos cedendo por alguma razão ou outra. A gente fica satisfeito também quando pode receber algum tipo de reconhecimento, câmaras de vereadores que nos concedem o título também de cidadão das cidades onde a gente tem ajudado. Então esse é o local do nosso trabalho e aqui que a gente está à disposição também, que você querendo conhecer, querendo vir aqui, gabinete 33 na Assembleia Legislativa.